Depois da grande devastação no Rio Grande do Sul, onde muitas pessoas perderam tudo o que tinha e outras perderam a vida, alguns profetas alertaram o povo gaúcho antes da tragédia, vamos ver os vídeos. Vendo pessoas queridas devido a estragos que vai ocasionar esses ciclones, Deus fala assim eu vou abalar o Brasil, eu vou tremer o Brasil pelas chuvas, eu vejo pessoas perdendo tudo, pessoas morrendo, realizamento de terra, preparem que vocês verão a mão do Senhor visitando o Brasil através dos fatores climáticos, vai lá no meu Instagram, siga evangelista Rubens Gabriel. E vou dizer uma coisa para vocês, se preparem, porque a melhor surpresa para o estado do Rio Grande do Sul vai repetir, vou repetir e vou parar pausadamente. Se preparem, porque o estado do Rio Grande do Sul, eu estou no nível de igreja também, vai ter surpresa e não vai demorar, Deus vai fazer um movimento, ninguém vai... vai ter surpresa e não vai demorar, eu vou falar, vai ter um movimento meio que estranho, ninguém vai entender nada, vai surgir a notícia lá, a notícia aqui, a notícia cá, por trás pela frente, vocês vão dizer, Deus falou, é questão de tempo, Deus já tem um problema, eu vou repetir, Deus já tem um problema, não só para o estado do Rio Grande do Sul, mas para o Brasil. O Brasil inteiro, para o Brasil inteiro, para os 27 estados, porque precisa a igreja acordar, acordar com o bebê. Foi inaugurado no Rio Grande do Sul o primeiro cemitério de Maria Padilha do Brasil e olha essa estrutura toda, tudo organizado pela mãe de santo conhecida como mãe Michelle da cigana. Embora tivesse muita gente, foi um evento só para convidados. Eu selecionei a dedo quem entrou aqui dentro desse portão hoje. E vem conhecer comigo essa capela incrível que fica no centro do cemitério, dentro dela uma urna, um caixão e no altar, coroas e flores com o nome da entidade que encabeça o cemitério. E por falar em imagem, quem protege a capela é Beuzebú, a entidade maioral cultuada por mãe Michelle. E a inauguração começa com música, a batucada. A mãe de santo joga pipoca estourada por toda a extensão do cemitério. Para a religião, a pipoca simboliza a transformação, a fartura e a abertura de caminhos. Cada sepultura é de uma entidade diferente. Olha a do Zé Pilintra aí. E a sepultura de Maria Padilha, dona do espaço, é a única que recebe flores nessa noite. E esse é o momento auge em que a entidade incorpora na mãe de santo. Nesta crença, não é mais a mãe Michelle que está ali, mas sim Maria Padilha que toma conta do seu corpo. Aqui, ela faz uma espécie de batismo com bebidas na cruz mestre. E a festa continua. Maria Padilha, com seu vestido roxo, dança e abençoa os seus filhos. E a entidade fala com a gente e agradece a mãe Michelle. Muito feliz com o carinho que a nega Michelle tem por mim. Que apesar de toda a intolerância que ela sobe, mesmo com essa opressão, ela não recua negando a fé dela. E o bolo, que não podia faltar, mas... Esse cemitério vai ter corpos? Ados, não. Vai ser um espaço pra se fazer isso como um templo. E aí, gostaria de visitar? Agora vem um padre dizer que esses desastres no Rio Grande do Sul é porque muitas pessoas fazem trabalhos de macumba. Veja o vídeo e deixe sua opinião e aproveite e já deixe seu like e se inscreva no canal. Mas eu farei um alerta a todos nós. O Rio Grande do Sul, há muito tempo, abraçou a bruxaria e o satanismo. Há muito tempo, o meu povo tem se afastado de Deus. Deus não precisa mandar sofrimento pra nossa vida porque Ele não faz isso. Mas nós mesmos, às vezes, buscamos, na fragilidade humana, coisas ruins para nós. Nós estamos aqui pra rezar porque é um povo que não está só fragilizado, precisando de água e de comida. Isso, sem dúvida, muito importante. Mas que agora está precisando também de força espiritual. Porque perdeu a pouca que tinha. Nós precisamos buscar a Deus enquanto o podemos achar. Invocar o seu nome. O secularismo chegou no Rio Grande do Sul, o estado mais ateu da federação. Existem mais centros de macumba na cidade de Porto Alegre do que no estado da Bahia inteiro. Inteiro. Precisamos buscar a Deus. Porque quando vier a adversidade, quando vier a dor, o que vai nos manter de pé é a fé. O sofrimento existe. Faz parte. A chuva, os terremotos, os alagamentos existem. Em todos os lugares é assim. Mas o que vai determinar um povo ficar de pé ou prostrado na derrota é a fé. A gente está me atrapalhando. A gente está me atrapalhando. Mas o que vai comprar um povo ficar de pé ou prostrado na cidade de Porto Alegre do Sul. Obrigado.